Sou um homem preto, as minhas causas são pretas, o meu objetivo é preto, a minha revolução, adivinha? Respeita pra quem tem, pra quem tem, pra quem tem Respeita pra quem tem E aí, beleza? Eu sou o Cauleus e este é o canal Blackitude para negros e negras de atitude Este é o último vídeo antes das eleições para presidente E somos agentes coletivos da história E a história não pode ser apagada, independentemente da sua ideologia O próximo dia 28 de outubro será determinante Não para mim e não para você, mas sim para nós, como população E sendo mais específico, população negra Uma coisa que eu sempre digo Não levante bandeiras se você não sabe quem as pintou Vou repetir Não levante bandeiras se você não sabe quem as pintou Você realmente sabe o que é ser de esquerda? Você realmente sabe o que é ser de direita? Bom, eu sei o que é ser preto e viver em uma corrupção antiga Que pintaram como nova para eleger a velha política disfarçada de renovação Não tem vermelho e nem azul Acredito que temos afro-brasileiros que foram enganados durante a vida toda E infelizmente ainda continuarão sendo enganados com isto Só que desta vez corre o risco de eleger quem está declaradamente com o dedo no gatilho Somos complexos, como qualquer outro povo E temos nossas diferenças E respeitá-las é um dos aspectos mais importantes da nossa democracia Somos livres, pelo menos de acordo com a constituição No entanto, focando no atual estado político Mais especificamente, eleitoral Cada vez que eu leio ou escuto, sou negro ou negra E voto no... Me dá um misto de perplexidade e tristeza Não sinto raiva, porque somos todos irmãos E eu sei que a experiência de vida de cada pessoa é única E o que fez ela chegar a tomar aquela decisão Sendo que por muitas vezes é por falta de informação Ou até mesmo um sentimento de revolta Mas me diz uma coisa Quem está no governo te representa, certo? Então, você aceita ser representado por uma pessoa Declaradamente racista, machista e homofóbica? A partir do momento que você acredita em alguém Que fere outras pessoas que estão à sua volta? Então, você está apoiando, mesmo que indiretamente Esta pessoa Quer um dia pra ela? Você é um pouco doloroso, né? Ser incapaz de amar um filho homossexual Prefiro que um filho meu morra num acidente Do que apareça com um bigodudo por aí Eu não entraria num avião pilotado por um portista E nem aceitaria ser operado por um médico portista Que dívida histórica é essa que temos com os negros? Fui com os meus três filhos O outro foi também Foram quatro homens A quinta eu dei uma fraquejada E veio mulher Não vou combater e discriminar Mas se ouvir dois homens se beijando na rua Vou bater Eu não tenho vínculo com nenhum partido de estimação E nem vou brigar por eles Mas votar em um candidato militar Significa voltar mil casas Em um jogo em que já começamos em desvantagens Estão comprometindo sim Com o desenvolvimento do nosso povo O negro não é melhor do que eu E nem eu sou melhor do que o negro Na academia militar das agulhas negras Vários negros se formaram comigo Alguns abaixo de mim Outros acima de mim Sem problema nenhum Por que cotas? Por que nos diminuímos? Resumindo então O senhor vai terminar com as cotas? Olha, eu não posso falar que vou terminar Porque depende do parlamento Pelo menos diminuir o percentual Mas vai propor? Propor Quem sabe a diminuição do percentual Ele não quer discutir a desigualdade racial Porque quer que você acredite Que somos todos iguais Que a senhora De roupa humilde De pele escura Com o rosto abatido pela vida dura Que pega ônibus Para trabalhar todo dia Na casa da patroa Que já nasceu rica Só não é rica também Por não ter se esforçado Agora ela cresceu Quer muito estudar Termina a escola A apostila Ainda tem vestibular E a boca seca Seca? Nenhum cuspe Vai pagar a faculdade Porque preto e pobre Não vai pra USP Foi o que disse a professora Que ensinava lá na escola Que todos são iguais E que cota é esmola Cansada de esmolas E sem tim da faculdade Ela ainda acorda cedo E limpa três AP No centro da cidade Experimenta Nascer preto Pobre na comunidade Você vai ver como são Diferentes as oportunidades E nem venha me dizer Que isso é vitimismo Não bota culpa em mim Pra encobrir o seu racismo E nem venha me dizer Que isso é vitim Que isso é vitim Que isso é vitimismo Eles não nos querem Nas diversidades Eles não nos querem Saindo da subalternidade Nós estamos inseridos Em um sistema E quando conseguimos Uma pequena reparação Que está gerando Diploma na mão E possibilidade De melhores empregos E melhores salários Eles querem tirar isso de nós O Estado brasileiro Sempre criminalizou A sua maior população Que é a população negra Ideologias Conservadoras Reacionárias Ou neofascistas Estão Cooptando Corações e mentes O fim dessa história A gente conhece É mais genocídio É mais extermínio É mais exclusão É mais discriminação Tudo que a gente tem É resultado de muita conquista É resultado de luta Por isso que não é possível Parar de lutar Não vai chegar nada Nunca chegou A mudança não virá Se esperarmos por outras pessoas Ou outros governos Nós somos aqueles Que estavam nos esperando Nós somos a mudança Que procuramos Somos melhores sonhos Nossos ancestrais Aqueles que ainda defendem A supremacia Devem ter cuidado Pois os próximos 1459 dias de governo Serão 1459 dias De resistência Resistência na rua Resistência nas salas de aula Resistência no trabalho Resistência na nossa arte E nossa música Está em nossas mãos A decisão Sobre o nosso próximo presidente É fundamental escolher um candidato Que não acabe com a democracia As ideias do Bolsonaro São irresponsáveis E ferem nosso senso crítico E nossa inteligência Cria um clima de instabilidade Que vai afetar nossa vida pessoal E nossos negócios Esse cramulhão aí Que não tem nada Nada A ver com Deus Não está do seu lado Não está do meu lado Não está do nosso lado O amor emanado pelo hip hop Deu força Para pretos Pobres Mulheres E a comunidade LGBT Bolsonaro Bolsonaro age diretamente Contra essas pessoas Representa Uma ameaça Aos nossos valores A nossa maior revolução É a nossa auto-educação E o ensino Entenda que o conhecimento Ninguém Poderá tirar de você As escolhas de quem seguimos As pessoas que queremos Estar por perto É determinante Para o nosso sucesso Ou fracasso Somos os únicos Responsados pela nossa Evolução Você já parou para pensar nisto? Você sabe o que quer? E onde deseja chegar? Começa usando o seu tempo Quais são as pessoas Que te inspiram? Falam sobre que assunto? Bebem que fonte? Contribuirão de algum modo Para sua meta de vida? A oportunidade de mudança Está no presente Escreve aí nos comentários Que você está fazendo Para revolucionar E revolucionar É diferente E reformar Mas isso É assunto para um outro vídeo Fortalece no like E seguimos juntos Porque tempos difíceis Estão por vir E juntos Seremos muito mais fortes Obrigado pela atenção Falou E eu peço de verdade Não sou político Não sou porra nenhuma Não sou filiado A nenhum partido Sacou? Pode ver Pode procurar Não sou filiado A nenhum partido Não vai me achar Em ficha de partido nenhum Não tenho envolvimento Nem com o movimento social Assim De uma forma institucional Sacou? E mesmo assim O que eu tenho a dizer Para vocês É porque eu acredito nisso Não é porque ninguém Veio e botou na minha cabeça Porque eu acredito nisso Não vamos votar No dedo que está no gatilho Autorizando esse dedo A atirar na gente